Olá meus amigos, bom dia, tudo bom com vocês? Eu queria compartilhar com vocês hoje, eu vim aqui em Baeta Neves visitar um amigo meu e pegar alguns produtos que eu comprei com ele e tem tanta coisa bacana aqui que eu vou jogar para vocês analisarem comigo, tá bom? Tem muita coisa bacana gente, olha, ele tem um pouquinho de tudo de brinquedos, eletrodomésticos, coisas eletrônicas, colecionáveis, discos, som o que vocês imaginarem ele tem tem bastante coisa bacana aqui, eu vou tentar entrar lá dentro para a gente tentar filmar tem um quadro aqui de cachorro, bem interessante, bem interessante mesmo esse quadro de cachorro inclusive tem as orelhas aqui, pelúcia ele tem muitos livros meus amigos, muitos livros mesmo, olha quantos livros um louro José aqui em cima é um local interessante para vocês garimparem produtos e ele tem um preço interessante aí para revendedor também algumas coisas que eu deixei aqui para nós analisarmos juntos olha essa peça, que peça bacana é um cinzeiro todo em metal fundido estilo egípcio ele tem uma coleção bem bacana de isqueiros aqui ó todos funcionam, precisa só recarga, esse aqui é da Zippo tem mais alguns outros aqui também interessantes ó vou abrir aqui que bacana todos com faiscamento, tá vendo? é só repor a carga aqui do fluido bem interessante meus amigos, eu achei bacana também essas luminárias aqui para vela, tá vendo? é um suporte de vela feitos em estanho, tem duas peças, inclusive tem uma delas que tem aqui o bocal de vidro olha que peça bacana José, quais são as pedras que são utilizadas nessa arara? o geodo diametista o pássaro é um quartzo rosa e o pico é de jade só as peças, José, separadas já é um valor, né? é, esse geodo diametista é um mercado hoje mercado de pedras, né? valeria em torno de 500, 600, 700 reais o comércio de pedras está complicado no Brasil, né? por causa da exploração pirata que aconteceu mas é uma peça aqui que você compraria por menos de 400 reais toda ela muito bonita, muito bonita mesmo tem um pouquinho de miniaturas temos aqui um sinca um sinca xambó aqui eu achei bem bacana os quadros dele, ó tem um pouquinho de ralcechas os beatles mostrar mais algumas miniaturas eu vi umas aqui ele tem bastante miniatura, viu pessoal? olha só que bacana aqui, ó o Gordini e pra quem curte LP ele tem vários, vários LPs aqui dá pra garimpar bastante tem muitos, 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 muitos CDs tem pra todos os gostos aqui compensa vir dar uma olhada, pessoal entra em contato aí com ele marca um dia pra visitar tem bastante produto aí pra garimpar quem gosta de LP antigo CD antigo som de época olha esse estéreo aqui, ó o amplificador da Gradiente que show além de vintage todas as peças de som dele são revisadas, tá? aqui eu tenho um Polyvox muito bonito também todos os aparelhos de som que ele tem ele revisa e dá garantia de 90 dias pra quem curte temos ótimos achados aqui, ó temos mais CDs aqui, ó vários LPs, pessoal dá pra ficar horas aqui garimpando, viu? e é isso aí, pessoal vou fechando por aqui vou deixar o contato do José quem quiser entrar em contato com ele gostou de alguma peça quer dar uma garimpada aqui nos LPs nos aparelhos de som entre em contato com ele, tá bom? tranqueirão de ramos contato 976165666 forte abraço a todos nos aparelhos de som nos aparelhos de som nos aparelhos de som nos aparelhos de som